A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL e as influências paraguaias, argentinas que a gente tem também, né, sempre rolava em casa, rolava, volta e meia, né Você acompanhou alguma coisa de jazz, alguma coisa diferenciada nessa temática aí também pra acordeon porque acordeon é um instrumento universal pra caramba, ela é muito, né desde Itália, Espanha a gente vê que tem muito trabalho na Argentina, então usa muito acordeon né, cara? Exatamente, acaba que a gente acaba passeando um pouquinho, dando aquela pincelada, né, junto com a galera, tocando com um ou com o outro assim, o estilão da gente é mais daqui, mas a gente vai dando uma passeada aí Eu falo assim, gente, porque assim, eu conheço muito do trabalho o Renan, a gente vê que ele toca, né fez bandas pra várias duplas, ele acompanha vários músicos, toca assim a gente vê que o cara entende, né, do jazz entende da polca da vaneira é diferenciado, e é um instrumento que não é tão fácil você dominar cara, não tão fácil não não é fácil você dominar é muito diferencial aí há uma temática de estudo muito envolvente em cada situação, né É, sempre buscando melhorar sempre ouvindo e aí acaba saindo um pouquinho da maneira da gente mesmo Forró se influenciar o forró é uma coisa muito presente hoje, né, em Campo Grande também e a gente tem sempre trocado muito forró aí, né a galera tem um público um pessoal que gosta da dança gosta da música, assim como a gente também e aí a gente vai passeando pelos estilos da nossa música brasileira também vamos indo, né É importante a gente falar isso aí, gente porque, tipo assim às vezes quando a gente fala de uma certa região a gente, o pessoal eles pensam que a gente faz só um estilo de música mas aqui em Campo Grande mesmo a gente tá falando diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul pra o mundo todo através da web das vias digitais então é assim quando a gente fala de Campo Grande o pessoal pensa já música sertaneja, né é, digamos da Vaneira do Xamamé e não aqui é muito conceituado em vários outros estilos desde pop rock rock é de tudo, cara temos artistas de todo estilo assim e amigos aí que arrebentam que eu adoro quando eles me chamam assim pra fazer um som junto e a gente vai batendo uma bolinha legal demais, né oi Julio como é que tá acompanhando o Renan e quem mais você acompanha por aí como é que tá sendo os trabalhos aí bom, primeiramente eu lembro que eu conheci o Renan quando eu tava fazendo uma pesquisa sobre o Xamamé e o Mato Grosso do Sul do Etado e eu tive a oportunidade de conhecer o Dino Rocha nessa época e ele também tava envolvido com toda essa tradição e a gente gravou uma música que depois foi sair do meu primeiro álbum que é Água Pé e bom eu conheço ele há alguns anos então, né acho que ele faz parte de um contexto grande que é o contexto da música instrumental o conceito do instrumentista esse contexto todo foi muito importante pra mim, né e eu passei um tempo em Curitiba que é um detalhe aí que faz toda a diferença porque lá que eu consegui gravar meu primeiro disco e aí todo relacionado ao Xamamé Xamamé e Poca Paraguaia, né lá em Curitiba isso e levando caramba e aí você foi gravar lá pois é que legal foi legal levar esses estilos porque lá em Curitiba o pessoal não conhece tanto o Xamamé e Poca Paraguaia foi uma novidade assim, né então foi legal fazer esse intercâmbio, né e aí eu acabei desenvolvendo algumas composições sobre esse tema e tal e faço uma pesquisa também de doutorado sobre a Poca Paraguaia e o Mato do Sul e aí o Renan nesse contexto ele tá totalmente envolvido é uma referência ele e o Marcelos acho que aí ocupando a cadeira de Nuno Rocha também no sentido de continuar a história é porque a gente fala assim que a parte de Sul ali em Curitiba o pessoal tem mais aquela informação do Xamamé Costa do Uruguai Argentina ali que é o pessoal da gauchada é um Xamamé um diferencial que a gente tem que ir pra lá verdade lá tem essa influência gaúcha principalmente no interior do Paraná a gente encontra muito CTG aqueles festivais gaúchos em Curitiba é um pouco diferente um pouco mais urbanizado e tal geralmente a gente ouve mais a questão do pop essa coisa toda e aí você levar esse contexto porque a gente quando a gente tá levando essa música a gente tá levando o Pantanal também a gente tá levando toda essa riqueza cultural que tá aparecendo na novela que é muito importante pra o povo brasileiro conhecer o que eu acompanho de Sete Cordas eu gosto muito do trabalho de Eman do Costa que é uma referência mundial até dizendo em relação ao músico eu acompanhava eu gostava muito de ver o Bonilha tocar Bonilha tocava Sete Cordas e seis cordas infelizmente perdemos o Bonilha e também hoje pra mim o que eu gosto muito de ver o Caraí Guedes o Caraí Guedes é um monstro se a família Guedes estiver assistindo a gente um abraço beijo pra família Guedes e é o cara do Sete Cordas que a gente tem uma referência muito grande quando fala o Sete Cordas a gente lembra o Bonilha me inspirou muito eu conheci o Bonilha uma vez que ele veio aqui em Campo Grande ele veio tocar na banda sinfônica da UFMS e eu era guitarrista eu acabei ficando de hold dele foi bem legal depois disso eu comprei o Sete Cordas ele me inspirou tanto ele faz parte dessa geração de gaúchos Bonilha era o cara que infelizmente antes dele falecer ele tocava com o Renato Borghetti ele tocou vários um bom tempo com o Renato Borghetti era um cara incrível foi o Lucianel que é um argentino o Lucianel também poxa demais legal trazer essa bagagem também para o nosso contexto aqui do Mato Grosso do Sul com certeza o legal é que assim quando a gente se interessa e gosta da boa música isso é importante o Renato mesmo quando a gente começou a trocar as primeiras informações como ele estava ali era batidão né Renato no batidão eu vim para cá para tocar no batidão para tocar no batidão convite do Fábio da galera na época foi uma experiência assim que foi quantos anos de baile ali lá em Dourados você já tocava bailão já tocava tocava eu toquei baile tocava informações com teclado violão tal primeiro tal ali eu conheci na época depois depois de toda essa história com o meu avô tal aí vem o conhecimento quando a gente entra profissionalmente conhecer os amigos músicos da cidade né eu conheci é importante dizer também a família capuano lá de de Dourados que eles me davam bastante oportunidade de estar tocando tocar um pouquinho de violão dali a pouco eu deixava pegar sanfona também para tocar primeira segunda ali assim eu fui pegando o jeito assim né até hoje mas e aí depois fui fui conhecendo o seu Nelson Domingos também que é uma referência no acordeon para mim também o meu professor de acordeon primeiramente que teve o seu Cedar Vargas foi o meu mestre o primeiro que eu conheci assim da galera do acordeon para mim para mim começar a trilhar os caminhos aí tem tanta gente sabe até que são importantes assim são importantes para mim até peço desculpa se eu esquecer de alguém mas todos que passaram assim pela minha vida e deram oportunidade ou me convidaram ou deram um toque tal são importantíssimos deu aquela soma para o seu profissionalismo né Renan acresceu muito né cara essas pessoas sempre lembrando sempre lembrando do que veio antes dos grandes mestres e esses encontros são muito importantes uma conversa que você tem um contato né e aí de lá vim para cá para Campo Grande toquei na banda Ponte Aérea também lá em Dourados no grupo Raízes da Terra a gente fazia lá eu comecei num grupo com banda assim mesmo chamada Tia Baileiros era um grupo de música gaúcha também com música daqui você chegou a tocar com o Luizinho do Surungo Bueno ou não? hoje é do Surungo Bueno já fizemos uns tampos juntos lá em Dourados lá em Dourados Luizinho é a primeira banda que ele tocou foi do meu pai aqui cara e a gente tem até uma composição juntos aí que temos que volta e meia quando eu tenho alguma coisa para gravar também naquele estilão dele a gente manda ele coloca aquela voz maravilhosa lá no tranco é massa legal quando a gente conhece acaba tendo essa informação toda com essa turma a gente lógico você passa a estudar o que você gosta se dedicar ao que você gosta e essa turma toda a gente conhece porque a gente gosta de ouvir a gente está ali influenciado também por esse estilo que é um estilo que eu acho que só tem a engrandecer porque são tantas coisas acontecendo aí de músicas uma diversidade mas quando você puxa do raiz você fala peraí cara eu gosto disso aqui eu gosto desse negócio que é muito interessante e é legal é legal ver isso ver isso na os jovens cada vez mais a galera vem tocando e gostando e isso também a mistura que tem quando do lado urbano também quando vem mistura junto também fica bonito fica interessante fica legal de ouvir e essas novidades vão fazendo nosso som e pegando forma com o tempo eu acho que isso vai acontecendo as influências as coisas vão vindo e elas vão chegando em determinados lugares e vão tomando outras formas e tudo tem sua beleza desde o raizão até o que está mais a world music dizendo que show vamos lá mais uma com o Renan Nonato e o grande Júlio Júlio Borba Júlio Borba sete cordas aqui monstro vambora fazendo a beira do riacho isso aqui é uma composição minha que eu fiz eu tinha eu morava numa chacra quando eu era criança e eu tinha um laguinho lá chamava o meu riacho colocava meus peixes lá pescava eu fiz é um lugar muito importante vamos lá vamos lá e aí 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 Renan Novatos, Júlio Barbera, rapaz, eu vou falar pra você, cara, eu tô emocionado de estar aqui perto, cara, demais. Daqui a pouco você vai fazer uma pra nós, tá ligado. Uma honra, uma honra. Cara, o interessante é o seguinte, a gente estava em algum tempo reunidos, eu, alô pequeno, um abraço. Um abraço, um abraço pequeno. Estava ouvindo lá na casa do pequeno, meu primo, estava eu, o Renan, o pequeno lá, a gente ouvindo lá, Bebê Kramer, Gabriel Grossi, chorinho, só choro, cara, a gente ali ouvindo aquelas coisas e falando, cara, olha que influência que a gente tem, então a gente navega em vários mares, né, digamos, nem um ambiente, nem outro aqui, mas a gente gosta do que a gente faz, que a gente ouve, cara. Com certeza, a gente tá sempre, acho que a composição vai na verdade da pessoa sempre, né, não tem jeito ali, tem um pouquinho daqui, um pouquinho dali, aí transparece. É pitaco do tempero, né? É, e vão evoluindo a cada dia. É curioso, a sanfona que, a sanfona que ele faz é um estilo, eu gosto de do Etatos, Mato Grossense, né, e você falou Bebê Kramer, o seu, a própria Suense do Minguinho, você vê que a riqueza, o Brasil é uma mistura, né? É, é muito legal. E é muito legal você ver um cara assim fazendo tudo junto. Pra você entender, o dia que eu vi, o dia que eu assisti aquele vídeo, que a gente tava assistindo aquele dia até, tava o Bebê Kramer e o Gabriel Grossi fazendo um dueto ali de choro, os dois numa roda ali numa mesa de samba, né, cara, de chorinho. E aí, né, o Bebê na sanfona aqui, valendo, né, pá, 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 e o Gabriel aqui, né, cara, olhando ali, de repente, deixou pra ele, né, cara, na gaita de boca. Falei, cara, vamos ver, que piseiro, né, cara, o cara é monstro demais, cara. E tipo, o que ele fazia com as teclas, o Gabriel veio ali, cara, na gaita cromática ali, né, falei, meu Deus do céu. Vocês foram maravilhosos mesmo, eu tô sempre ouvindo também essa galera aí, né. Diferença, com certeza. E a gente gosta, viu, se o cara tiver ouvindo a gente também, cara, a gente gosta. Mandar um abração pra toda essa galera que são inspiração pra gente também. Somos fãs, cara, somos fãs. Isso é importante pra caramba. E aí, trabalhou com a galera aqui, ó, o Renan já trabalhou com uma leva de artistas aqui. Quais foram os artistas de grande referência pra você, que você trabalhou, que você teve um, né, agora, não sei, até o momento você tava com o Amir Satter também, né? Tô lá na banda lá. Ainda tá, né, tá com o Amir, né? Agora vamos voltar com a gente daí e... É, eu comecei tocando, né? Tocando, tocando o baile e tal. E depois veio esse lance do circuito também da música sertaneja e tal. E tocar com os amigos e aí nas violadas e tal. Começou lá, né? Caramba! Aí começava a pegar o busão, fazia um trampo, dali a... Com um chevetinho e fazia duas rigs. Aí, e aquele negócio da correria, né? E tal, e aprendendo, né? E tentando pegar a linguagem, uma... Linguagem, tentando me encaixar no som, tentando fazer algo assim bacana, né? Acompanhar o artista, né? Que é algo assim que eu gosto muito de fazer esse trabalho também. E fui indo, fui indo. Aí, depois de um tempo, começou assim o lance das gravações também, né? De gravar... Gravar tanto... Aqui em Campo Grande, lá em Dourados, eu já fazia umas gravações de estúdio. E aí começou o lance dos DVDs também, né? Tem ideia mais ou menos assim por cima, lógico. A gente vai se perdendo, né? De quantos mais ou menos... Quantas gravações mais ou menos você já fez? Tipo assim, uma gama de... Uma certa quantidade. Não exato, mas tipo, bota aí por cima aí. Cara, eu não tenho nem como calcular isso aí, porque eu sempre trabalhei com isso, né? Depois de um certo tempo, sempre gravei. E gravava com todo mundo, assim. Todos os artistas aqui nos estúdios em Campo Grande, gravava assim. Quem me convidava, né? E tal. Pelo meu som, encaixava no som lá e eu ia lá gravar, né? Então tem artistas, tanto assim que se fala de nível nacional e tal, que tá tocando. E também, muito também, bastante com os amigos, com os artistas menores também online, gravando aqui, né? Isso é muito importante que a gente vai entrar agora, né? É tipo, com as gravações, lógico, que tem pra autores, né? Direitos autorais e tudo mais. Pra quem tá gravando o instrumento, como que é feito esse controle? Como que é feito esse repasse nos direitos autorais? Na execução do projeto? É, exatamente. Existem trabalhos assim, que são mais anônimos, né? E não tem tanto essa questão de registrar, colocar o músico lá e tal. E a gente entende que é um trabalho mais, né? Da proporção do trabalho. E tem uns, tem os outros trabalhos que vêm e fazem essa inscrição, né? Do ISRC e coloca lá quem foram os músicos, assim, né? No caso do online também, a gente manda os dados da gente. E aí é feito através de cada um tem a sua associação, né? Aham. E aí essa galera aí repassa pra gente, né? Você teve esse repasse já? Você teve esse retorno já? Sim, graças a Deus sempre tive, assim, tudo certinho. Até em momentos, assim, que aconteceu, eu sou associado na Abramos, né? O que aconteceu, a de um ISRC lá, esqueceram, eu conversei com eles e eles fizeram a busca. Sempre foram muito, assim, comigo eu nunca tive problema nesse... Eu acho que em relação a direitos autorais, essas coisas, nunca tem esse problema, né, Renato? Porque é uma coisa que funciona muito correta, muito séria, né, cara? É. É muito bem controlado, né? Muito bem controlado, é. E existem alguns probleminhas, talvez, assim, na questão. Às vezes lá no próprio estúdio o cara confunde uma coisa ou outra, mas aí é questão de conversar, é acertar. Então sempre foi assim, aí veio as gravações tocando, veio essas gravações dos DVDs e tal, que eu conheci na época os produtores, né, que eles estavam fazendo esse trabalho das produções, pegando as duplas, que a época começou e tal. E aí de um trabalho a outro, um gostou e o outro chamou e aí fui indo fazendo esses trabalhos, né, de... Que bacana, cara. E a história foi mais ou menos por aí. Até hoje, assim, eu trabalho com as gravações, né, a gente dou aula também, a gente faz, né, faz um pouquinho de cada coisa. Tocando nos bairros, a gente faz os nossos eventos aí e vamos fazer também. Qual foi, assim, o mais marcante pra você de trabalho que você fez? Falei, bom, isso aqui jamais, que passe anos eu jamais vou me esquecer disso. Rapaz, ó, teve alguns momentos, assim, mas eu, hoje, hoje eu digo assim, sou grato a todos, né, grato. Foi muito legal, na época também, uma situação de ter entrado na Maricille Rodolfo, né, ali começou, a gente começou tocando por aqui, as coisas aconteceram ali, nessa questão do sertanejo, das gravações, foi um lugar que eu tive muita felicidade, assim. Tanto de estar com eles, aprender, tocar com os meus amigos, baita banda, que eu adorava tocar e dali comecei a conhecer as pessoas e assim que as coisas vão acontecendo, né. Fazendo os contatos, né. Exatamente, foi muito legal ter entrado ali. A minha vinda pra Campo Grande também é muito marcante pra mim, porque eu sempre fui muito fã dos grupos, tal, lá na minha cidade e tal, tocava por lá, mas não dava canja, assim, sempre tímido, assim, um pouco, sabe, e tal, aquele lance. Ficava lá, assim, ficava lá, ia ver os acordeonistas daqui, o Capim, o Marcelão, o Marcelos, né, o Eliseu Vargas, o Capim, o Gerson, esses caras todos me inspiraram. Isso que eu queria dizer, assim. Eu sou um acordeonista que, apesar de eu gostar de ouvir de tudo, pesquisar pra me melhorar, pra poder tocar com músicos como o Júlio e tal, a gente acaba buscando uma referência aqui, outra ali, né, pra melhorar. Mas eu sempre me inspirei muito no que é nosso aqui e depois aí fui conhecendo, né, a música paraguaia bastante primeiro, depois a música argentina e as coisas foram acontecendo. Então, de cada lugar, um olho, assim, né. E, a partir daí, fui indo, o pessoal, os outros produtores viram e tal, e aí fui pra outros trabalhos também, outras lucras. E gravei com bastante gente. Hoje, no atual momento, eu tô muito feliz, eu queria destacar, assim, de estar trabalhando com o Almir, né, ter sido indicado por um... Aquela bagagem, né, cara, uma bagagem, né. Ser indicado aí pelo meu amigo Marcelo e tal, né, e depois conhecer o Almir e dar tudo certo. A gente já tinha se visto, né, nas tocadas, assim, e aí depois acontecer isso daí. Marcelo, que ficou lá uns 12 anos lá, né, e depois passou a bola pra mim, eu falei, rapaz, vamos lá. Fiquei muito feliz, contente. Entre várias coisas, gravações de DVD, né, de oportunidade de gravar com o Juan Santana, com a Mari Maraíza, esse pessoal que tá aí também. Entre os artistas daqui da terra, que eu sou muito fã também, né, tá com o Paulinho Simões, com o Guilherme Rondon. Nossa, infinidade, a família Espíndola, tive a oportunidade de tocar com boa parte. Meu amigo Gilson, que eu tenho até parceria de músicas com ele também. É incrível, cara. A gente vai levando aqui, tipo assim, tem uma gama de artistas na nossa terra em que a gente admira cada um da sua maneira, né. Eu admiro muito o trabalho do Guilherme Rondon, é até uma música, a do, acho que é Taquari, né. Sobre Taquari. É, Paiaguás, é. É incrível demais, cara. Então foram músicas que marcaram a minha vida. Num certo momento eu ouvi aquele padrão de música ali. E aquilo foi construindo, sabe, como você falou, de tijolinho em tijolinho a gente acaba construindo a casa. E é importante isso também na formação musical da gente. O que a gente gosta, o que você gosta de ouvir. Quais o estilo, quais são os estilos que você gosta. O que você vai peneirar ali pra você. Eu gosto disso aqui, eu acho interessante. É, aquilo que eu falo, você é um molho, né. Até vou usar um termo aqui que o Toninho Ferragutti usou e tal, que eu tive a oportunidade de conhecer e tal. É um molho, né, de tudo um pouquinho e tal. E aí no fim, eu sou isso aqui, gente, e vamos embora, né. Vamos tocar. O Julio, você falou pra mim, no começo, no início, o Julio falou que tava com trabalho em autoral. É autoral ou tem mais alguma coisa que você regravou? Como que tá a parada aí? Opa, então, eu, primeiramente eu comecei a fazer uma investigação sobre essa música daqui por influência do meu pai e minha mãe, meu pai gaúcho e minha mãe paraguaia. Eu vi que tinha uma coisa muito... Esse cara é quase a mesma coisa que minha família também. Exatamente. E aí eu comecei a mergulhar nessa musicalidade, né. E aí conheci o trabalho de Dino Rocha e Corrêa e comecei a adaptar isso no violão. Você nasceu onde? Eu nasci aqui, em Campo Grande. Campo Grande. E aí eu resolvi, depois de fazer uma graduação em música, eu resolvi fazer um mestrado em etnomusicologia e ir trabalhar com a música daqui. Aí eu trabalhei com o Dino Rocha, falei sobre o estilo do etado e chamamé instrumental em Mato Grosso do Sul. Nossa, cara. E aí eu... Nossa. Agora um doutorado eu resolvi estudar pouco em Paraguaia mesmo, que eu percebi que ela, na verdade, uma musicalidade que a partir dela vai nascer em outras coisas assim, né. E a gente tem uma influência muito grande disso, né. Você fez música hoje na UFMS? Isso, minha graduação foi lá. Daí eu fui para o UFPR fazer mestrado e doutorado lá. E eu estou investindo nisso. Daí o que acontece? Isso me influenciou na minha criatividade, né. Então as músicas que eu componho, geralmente elas são uma pó ou um chamamé ou uma guarana, né. E eu resolvi aceitar isso aí e investir nisso, investir a vida nisso, né. Então tocar com ele sempre é uma aula. Porque assim, isso é importante a gente falar isso aqui, olha só. Ele é um graduado, né. O Júlio é um graduado pela UFMS, fez, né, Universidade da Música e tal. E tocar com o autodidata, que é o Renan. Como que é essa troca de informação entre vocês, cara? Conta um pouquinho desse universo aí pra gente. Maravilha. Sabe que a gente, quando a gente faz uma graduação, a gente aprende a tradição musical a partir da escrita, né. Então a gente aprende a partitura, aprende a história da música ocidental. E aí, tocar com o autodidata é uma grande aula que a gente percebe que ele tem o conhecimento no corpo. Ele incorpora o conhecimento com a vivência, né. E esse é o conhecimento que eu tô interessado hoje em dia. E eu percebi vários outros artistas que são assim como o Renan, Nicolás Cabadeiro, por exemplo, grande arpista paraguaio. Que toca todos os estilos naquela arpa diatônica, né. Coisa mais linda. E tem vários outros em outros estilos. Mas eu também toquei bastante Choro. E eu percebi que no Choro é assim também. Pessoal autodidata, que incorpora um conhecimento muito grande sobre aquela musicalidade que ele ama, que ele gosta, né. Então eu acho que assim, existe mesmo assim, às vezes, um muro, né, entre essas duas formações. Mas eu resolvi pular esse muro e eu derrubar esse muro, metaforicamente falando. Porque eu gosto de me divertir, gosto de estar tocando com um músico bom, com um músico que tem respeito, né. Que sabe tocar junto. Que é uma troca de informações, né. Isso é muito importante. É aquele cara que faz a parte dele, mas deixa pra você executar. Exato. Né, que... Tocando na dinâmica. Exato. Usando muito da dinâmica. Eu acho isso muito importante. Pra mim é só aprendizado. Cara, que importante. E pra você, Júlio, assim, quando você usou desse termo, fala, cara, vou fazer universidade. Vou fazer música. Tem aquela... Cara, porque assim, eu pergunto isso porque o preconceito do artista, ele já vem quando você fala que você é artista. Eu falo, cara, de boca cheia, eu falo, né, de alma. Eu sou um artista, eu trabalho com a arte. Eu tento defender o meu com a arte, a maior parte. Então, assim, pra você, na família, nos amigos, como que foi essa aceitação aqui? Vou fazer música. É, a primeira coisa que a gente ouve é não faça. Aí, quando as pessoas percebem que a gente não tem jeito, a gente tá perdido mesmo. Daí eles dizem isso. Mas é, assim, brincadeira à parte, acho que é um chamado que a gente tem muito íntimo, muito profundo, né, pra ir pra música, né. Porque a gente sabe a grande dificuldade que é. E, assim, a faculdade, ela vem pra somar, porque a gente pode pensar a arte como uma contribuição social, comunicativa, você que tá trabalhando na comunicação, né, até médica, medicinal, né. Tem gente que usa... Eu nunca fiz comunicação, né. E aí, a gente pode usar dessa maneira, vamos dizer assim, científica. Um grande abraço a todos os meus parceiros, meus amigos da comunicação. São respeitos demais, demais, né. E é que nem ele tá falando, a formação, acho que do trabalho é muito importante. É, a gente faz comunicação, você tá fazendo, a gente faz, ainda mais no período da pandemia, né, essa coisa de mostrar o trabalho, ficou muito diferente, né. Porque antes eu lembro que eu ia fazer o show e eu divulgava ali, né. Eu ia fazer o show. Mas agora, né, você precisa ter todo um trabalho e meio que a comunicação virou uma parte muito importante, né, da nossa vida, né. Ela ficou ali, acho que no meio, né, do lado, né, do lado, porque se você não faz... Hoje em dia, antigamente, você, pra fazer um evento, eu lembro até hoje, não sei se foi do seu tempo, né. Quanto ano você tem, Renan? Eu tô com 3, 4. 34. É, eu tenho mais alguns à frente, né. Mas, Valerias, eu creio que você acompanhou muito isso. Quando a gente ia fazer um certo evento, primeira coisa, o evento dá um resultado. Quanto que custa na rádio aí, meu amigo? Muitas vezes, muitas das vezes, você era barrado nos horários da TV, porque, né, era um preço pra você tirar de uma produção toda ali no valor de inserções de rádio e de TV, meu amigo. Tinha que ser um evento mega, né. Então, assim, a gente tinha aquela questão, o rádio, às vezes a gente deixava convites pra certear na rádio, fazia aquela troca de... Era uma parceria, porque, assim, se você fosse pagar inserções da rádio, estava caro, por exemplo, né. E aí, fazia aquela troca, não, eu vou dar, né, pro... Geralmente, o pessoal da rádio tinha que sortear, queria sortear alguma coisa pra chamar a atenção do público. E você chegava e dava um par de ingressos, né, combinava o valor X com um par de ingressos, o merchan, né, que a gente falava. Mas não saía inserção. O top do momento era sair inserção. Vai hoje com o Renan, festa Renan, Donato e Júlio Borba. Era um acontecimento, né. E hoje, a gente vê que a internet, que os meios de divulgação, né, na questão da... Da internet no geral, digamos assim, ela evoluiu de um tanto que se você não colocar no Instagram, você pode colocar em qualquer outro lugar. Coloca no Instagram, coloca no Facebook, acontece. Todo mundo tá de olho, cara. É verdade, são dois mundos hoje a gente tem que... E isso, e aí até o pessoal, hoje você... Poucas vezes você vê um anúncio de rádio, falando de eventos, né, a não ser que seja um evento muito grande, de proporção, né, mega. Mas hoje todas as divulgações partem da internet. Partem da internet. E é forte e acontece mesmo, né. Acontece, é um lado. É uma baita ferramenta, só temos a agradecer, né. E se a gente puder somar na música, né, que ela pode aparecer em vários outros lugares, né, por exemplo, por causa da comunicação. E o interessante é que quem gosta de você, quando você posta alguma coisa, quem realmente acompanha o teu trabalho e gosta, quer evolução, e você vê o acontecimento por aí. Às vezes a pessoa para ali, ela olha o que você tá fazendo e fala, cara, eu vou compartilhar. Então você imagina você postando hoje em Facebook, porque o número máximo de Facebook, de cada Facebook, é 5 mil pessoas. Sim. Você compartilhando e partilhando aquilo aí com 5 mil pessoas. Aquela outra pessoa, duas ou três, compartilham com mais 5 mil. Já são 15 mil pessoas que estão vendo o teu trabalho, cara. É verdade. Então, mudou de uma forma tão monstruosa, tão diferente, cara, que eu acho que hoje é assim, a gente, para viver, conviver sem internet hoje nesse meio, em todos os meios, né, é quase que impossível, né. A gente tem que se acostumar, às vezes, quem não é acostumado acabou pegando o jeito, né, no começo, a pessoa não postava alguma coisa, tá, é uma dificuldade fazer um vídeo, fazer uma coisa, mas hoje é uma realidade, assim, que você vê, me inspiro até na galera que tá... Nos meios digitais, né, todos os meios digitais, cara. Exatamente, todos os meios, e é muito bom, esse alcance que tem, né, antigamente era aquela fitinha que andava, né, a gente começou a tocar acordeão, aí enrolava aquelas fitinhas, né. Eu tenho até hoje lá, com a Barbeirinha. É, e você começava a tirar a música, né, deixava a fita ali para gravar, ou um material que um amigo trazia, uma fitinha ali, e aquilo, ó, grava aí, velho, mas... É legal, cara. É, grava aí, era demais. Julio, quantos anos você tem? Eu tenho 32. 32? O Julio ainda pegou essa parte da fitinha, cara. Interessante, cara. Eu gostaria muito, vou trazê-lo aqui ainda, um grande comunicador aqui, não sei se vocês conhecem, João Madureira. João Madureira das madrugadas das rádios aqui de Campo Grande. João Madureira é uma referência para mim como comunicador, cara. É, meu tiviano, João Madureira, o Cícero Matos, o grande Cícero, toda a galera do rádio aqui que eu acompanho, cara. Ademar Nunes e Lavaipedrata, cara. Muita gente. Karina, cara, desculpa, vou falar que não é, não. Se eu não falar de todo mundo, cara, é muita gente. Só que assim... Todos são importantes. É, todos são importantes, cara. Para nossa comunicação aqui, demais. E eu lembro muito bem dessa fase, cara, que eu perdi, eu perdi a fita. Mas eu procurei, cara, procurei aquilo lá, era o meu xodó, cara, porque era algo histórico dentro do que eu tinha na comunicação. Então eu lembro, como você falou que a gente gravava as músicas para tirar, né, cara? E aí você esperava, o cara anunciava antes, vamos tocar, no próximo bloco a gente vai tocar a tal, a música da... Você ficava esperando para você gravar para tirar, cara. Eu lembro que aquela meia hora de sorte, né, que o Tradição gravou, né? Rapaz, uma vez eu venho aqui em Campo Grande com meus pais, meus avós, queria mandar um abraço para toda a minha família, minha mãe, meu avô, minha avó, minha tia, primaiana. Inclusive, a gente veio numa festa aqui. E eu vim em Campo Grande aqui, muito raramente, de vez em quando, com eles. Era bem na entrada aqui, Fidrolândia. E aí, rapaz, cheguei lá, tinha dois acordeonistas tocando. Caramba. E eu estava começando a pegar o instrumento, pegando minhas autos com o seu Cedar Vargas. Era o tradição? O seu Cedar Vargas não deixou. Era o tradição? Nesse tempo? Que estava rolando na... Sim, até a questão de eu comecei a ouvir um gaitaço, uma coisa de coragem. Você que tocava antes, possivelmente, era o Chiquinho. O final do Chiquinho. Sim. É. Só que, não, nessa ocasião, eu via o tradição, nessa ocasião eram outros dois acordeonistas. Um eu lembro o nome dele, acho que era o Júlio Saravim, acho que era ele que estava tocando. Ele e um outro que eu queria lembrar, mas eu era novo, né, bichinho. E eu cheguei lá, cara, e eu fiquei impressionado, porque tinha até um contrabaixo de pau lá, no meio, aquela coisa bem tradicional mesmo, meu louco. E eu querendo aprender a doetar, sabe, fazer um... começar a tocar que nem os acordeonistas daqui, né, e tal. E eu tocava a mesma voz, assim, tocava a mesma coisa, os dois lados. E não dava doeto nenhum, né. Aí, eu cheguei lá e vi esses caras, e dizia, rapaz, a minha avó conta, meu, que eu fiquei encostado num palanque a noite inteira, parecia que eu era um robô lá, né, vendo esse cara tocar, tal. E aí foi quando eu ouvi ele tocando, eu tinha ouvido essa música no rádio, e eu achava muito, muito linda, mas eu não conseguia tocar, tal. E aí, o dia que eu estava lá, ele tocou a música, cara. E eu, é a primeira vez que eu tinha visto alguém tocar, né, que aí ele fez a frase lá e... Terminou, na última nota, o olho ficou assim, olhei o baixo, olhei o baixo, aquilo estava aqui, e aqui o dedo, tal. Aí as coisas começaram a encaixar na minha cabeça, a partir daquele momento. Então, é muito legal. Mas era tudo na gravação da fitinha. Você tirava tudo na gravação da fitinha. Isso, essa música, a melhor de sorte, estava tocando na rádio Kaiowaz, acho que era lá. Inclusive, minha mãe trabalhou até uma época nessa rádio, ela gravava umas fitinhas lá, trazia para o meu avô, e esse foi o material, né. E aí, eu ouvi tocando, e a fitinha já estava no jeito lá. Eu peguei quase do meio para o final, assim, e fiquei caçando ali, mas não aprendi a música, né. Porque, assim, eu estou com 34 anos, né, mas eu morava na chacra, eu era muito feliz com tudo ali e tal, apesar que isso é uma chacra bem próxima da cidade e tal, mas você sente o que te encanta, né. Então, minhas brincadeiras, tudo brincadeira de fazenda, tudo coisa assim. Depois, eu joguei um pouquinho de videogame, mas não fui muito da frente. Então, para mim, aquele mundo dos discos, né, e das fitas e tal, era demais aquilo, para mim. Eu ouvia aquelas fitas, sabia onde estava uma frase lá no minuto e tal, ia rodando. Falta de convidar não foi, não é. Se esse cara for na barbearia lá, que a gente tem uma barbearia, na verdade, a barbearia é mais um espaço para receber os amigos. Cara, ele vai ficar louco lá, porque o que tem de fita, o que tem de disco lá. Nossa, eu adoro, cara. De todos os gêneros, cara. E ali, foi importante, cara, a gente falar isso da fita, dessa parte do João Madureira que eu estava mencionando, é que o João, ele fazia essa programação e a gente ficava esperando. Como anunciava, né, o que ia tocar depois, eu falei, pô, ia tocar a Christian Ralph. Beleza, né, tô sozinho, e você, tá no nome de tal. Eu queria tirar aquela música, porque eu gostava da música, né. Aham. Aí, tá, né, a hora que ele anunciou, eu falei, pá, deu play ali, deixou adorar, né. Só que eu esqueci de desligar. Esqueci de desligar. Aí o deck, né, era o deck, o gravador, desativou e ficou a fita. Aí eu ouvia a música, tá, mas eu só ouvia a parte da música. Aí você ia rodando lá. É, aí eu voltava. Pra mim, tá bom. Aí voltei, né, tá, a parte da música, eu ouvi por vários anos, por várias longas datas. E guardei a fita. Quando foi um dia, muitos anos depois, posteriormente ali, eu peguei a fita, e fui, como eu tenho som lá, toca fita, eu tenho a porrada, toca disco lá. Peguei a fita e coloquei lá. Pra mim, ouviu, né, o que que tinha aí. Pô, Cristian, vou vir uma fita velha aqui, né. Pá! Tá sozinho, e você tão longe, pá, 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 não sei o que. E naquilo, eu fui mexendo na limpeza da casa ali, nos negócios ali, né. E começou a rolar a programação, cara. Duas horas da tarde. De repente, entra o João Madureira. E, cara, tocamos aqui. João, um grande abraço pra você, cara. Eu sou seu fã, eu gosto demais de você, cara. Eu ainda, vou ter a honra de tê-lo aqui conosco, viu, pra gente trocar uma ideia. E aí, entra o João Madureira. E eu, acabamos de tocar, a Christian Ralf, não sei o que, pá, 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 aquela coisa toda. E esse final de semana, teremos, não sei o que, no Clube Surian. Pô, legal, cara. A mente tá aqui. Eu tô mexendo com as coisas, a mente tá aqui, né. No Clube Surian. E Surian, faz hora que parou, né, velho. Aí, não sei o que, e pá, 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 e nesse final de semana, teremos um grande bingo no estádio Morenão. Aí, que legal, vai ter um bingo no Morenão, né, cara. Porque tinha os bingos no Morenão. Aham. E a premiação será um Chevette SL, um Cadete. Eu sei bem, cara, que tinha gravado todo o programa do cara, velho. E eu não percebi. Então, aquela fita se tornou histórico. E você lembra dessa propaganda do Cadete quando eu tenho, cara? Porque você voltava a fita o tempo todo que fica na cabeça. E aí, como começou a rolar a fita ali, e eu não percebi, a programação toda começou a rolar. Mas eu falei, pô, João Madureira, duas horas da tarde? Fiquei assim, né? Quando eu percebi que ele falou, começou a falar da premiação do Cadete e do Chevette, isso foi, acho que, 90, 91, que tinha os bingos do Morenão. E eu falei, cara, que legal, né? Vai ter um bingo no Morenão. Eu nem me toquei que tinha ligado o deck ali. E tava rolando a programação, cara. E você falou, tô aí, vou nesse bingo, já passou. Eu procurei demais a fita, cara. Infelizmente, eu acho que quando você cuida tanto, você acaba perdendo, né, cara, alguma coisa. Mas se eu tivesse a fita, cara, eu teria a maior honra de trazer aqui pra gente ouvir junto, cara. Nossa, eu também. E eu tenho umas lá. Eu dei um jeito, eu peço, eu guardei, até hoje eu tenho. Inclusive, as VHS, depois de um tempo, você vai ficando mais espertinho, então, a gente veio, mudou do lado da Chac, e eu fui me virar. E aí, na época, depois de um tempo, né, eu comprou esse, minha avó comprou um vídeo, né, vídeo que é certo. Deixava a fitona lá, o bicho tava até estragando já de tanto que gravava por cima, eu pegava. Cinco cabeças. É. Gravava os grupos daqui, gravava tudo que eu via de sanfona, né. Passava um sanfoneiro assim, na coisa, ó, vai ter um negócio de sanfona ali, né, eu deixava. Você que hoje acorda aí, eu tenho um computador ali, um computador de bordo, na tua mão, no celular. É. Você que olha, pô, vou tirar a música tal, você vai lá no YouTube ali, pá, tá tudo na mão, né, cara. E a gente não, a gente passou por essa fase, mas era uma fase tão gostosa, cara. É, aí eu lembro que na época... As fitas aulas, lembra quando você comprava caro aquelas fitas aulas? Nossa, fica tranquilo. Fica tranquilo, cara, a gente juntava grana, bicho, era pra isso aí, pra comprar os CDs, né, na época, lá na musical, lá em Dourados, e a gente ficava de olho. nas fitas aulas, o cara tava dando aula nas fitas. É, tinha. E é disso aí. Depois, aí depois de um tempo, aí veio lá no computador, tal, comecei a me interessar mais, tinha até feito um curso lá de digitação, de coisa lá, mas, um bagualzão, mas, exativa. Não, aí depois de um tempo, aí, pô, não, vou querer ter um computador. Minha tia ajeitou um velhinho dela, que ela tava vendendo lá, vendendo bem barato pra mim, bom. Aí comecei, falei, caramba, isso aqui, tal, e tal, aí, abre a cabeça pro mundo, né, que é preciso você ouvir, o que que tem aí e tal. Porque até então, metiam lá o CDzão lá dos grupos, aí, coisa, e pra mim, tá, pô, e eu vi aqui o que eu tinha ali e tal, aí depois, aquela variedade, né? só que é muito interessante dizer isso aí, que a gente, é uma magia, assim, que eu acho de você imaginar, porque eu não tinha tanto, assim, no começo, aquela coisa do visual, de ver o cara tocando. Então, você tinha que meio que projetar como que o dedo tava ali, e acaba que você vai, vai, ajeita um jeito seu de fazer. Tocar de ouvido, Renato? Tocar de ouvido, cara, porque você tava ouvindo a imaginação ali. Imaginar, aí você começa a perceber, que uma época, aí você tira, vai dar o seu máximo, dali a pouco, uma certa época da sua vida, você ouve de novo, você vê um detalhe diferente, que você já ouviu por aí, absorveu, e dá uma ajustadinha, e as coisas vão, vão se ajeitando, né? Mas até então, no começo, as primeiras músicas, tal, aprendi, né, primeiro com o meu vô, um pouquinho no violão, tal, acompanhar ele, pontear ali uns tonictinucos, tal, um chamamézinho, né? E depois, isso aí, de imaginar, de criar, né, uma maneira de tirar aquele som, no início sai de um jeito, depois passa a ser de outro, e conforme a sua experiência vai chegando, você vai colocando a sua maneira, o seu jeito, né? Não adianta você querer tocar igual o fulano, o ciclano, né? Vocês têm que se inspirar, porque vai vir o que ele plantou, porque cada gravação, cada material que cada músico, não só o acordeonista, deixou e deixa pra gente, é um material, isso que você tem que entender. Que tem identidade, isso é importante, cara, que tenha uma identidade. Isso é absorver, sentir, principalmente sentir a música do cara, tentar embrenhar nessa questão de ver o que ele quis dizer, e tal, por mais que você não toque a música, mas você sai com aquela inspiração, com aquela coisa ali, e onde vêm as suas coisas, um olhinho daqui, por isso que tem que ser grato por tudo, não achar que você chega num ponto ali, você começa a achar que sabe tudo, porque é trava mesmo. Você não vai pra frente, você já sabe tudo, e quando acontece isso, esse é o grande lance, eu acho que assim, é humildade sempre, porque a gente vê, há dias atrás, a gente estava trocando ideia com o Marcelo, é a mesma pessoa sempre, o Renan é a mesma pessoa sempre, não tem porquê, aquela elevação de ego, eu sou o cara, eu sou isso, pra nada na vida, cara, eu acho que se você, tão natural, o mais gostoso que eu falo, é que assim, o sucesso é o trabalho, é o trabalho, e o grande lance de você partilhar do teu sucesso, é os teus amigos, estar junto com você, isso é tão gostoso, eu apoio esse convite aqui, essa troca de ideia, é a experiência pra mim também, que nem eu estava te falando, são várias fases que a gente vai passando na vida, hoje estar aqui tocando, aqui pra você, e pra toda a galera que acompanha aí, pra mim é uma experiência, falar de mim, falar da minha história, com muito orgulho, e apresentar pras pessoas, que sirva talvez pra alguma coisa, pro músico que está começando e tal, que a vida é de batalha mesmo, que não existe milagre, eu estou sempre estudando, e sempre tem uma coisinha ali, sempre está, eu estou sempre buscando melhorar, porque eu gosto, você tem que estar feliz com isso, pra que as pessoas também fiquem felizes com isso, então, tem que ter gratidão por cada material, cada coisinha que você tem e tal, porque naquele momento, que a gente só tinha aquela fitinha, lembra? É aquilo ali, era um detalhe, você pegava tudo que você podia daquela fita, hoje você tem muita coisa, então, eu acho legal, prestar atenção nisso, foque ali, e se inspire, e valorize, e busque sempre, tirar o melhor de cada som, e faz da sua maneira, que você fazendo da sua maneira, vai ser você e tal, até uma dificuldade que o cara tem ali, acaba sendo um... Um ensinamento. É, o que eu tenho a dificuldade, acaba criando o jeito dele de fazer, e com sinceridade, fazendo com sinceridade, acho que tudo tem sua beleza, e vamos agradecer a todos, a todos os músicos, até então, que estão aqui, que inspiram a gente, seja no instrumento, seja na voz, seja em qualquer coisa, seja na maneira de ser, que isso é muito legal também, pontuar, que eu admiro muito também, esse individual das pessoas, tem muitos amigos que eu admiro, o próprio, você falou do Marcelão, o Marcelo é um amigo, que eu tenho, tanto tempo, que era um ídolo, um cara, entre os acordeonistas, e eu dei a oportunidade, de ter contato com esses caras, de ter contato com essa gama, de músicos, falei que o bacana disso tudo, é quando você passa, a ser um parceiro de trabalho, de quem você era fã, nossa cara, isso é muito importante, a pessoa confiar de você, fazer um sub, pô, fazer um sub, pô, que legal cara, que legal que você confia no meu trabalho, que legal, conhecer hoje, que nem eu e o Julião, a gente tem uma amizade assim, que é demais cara, transcende a música assim, a gente quer estar junto, a gente dá um jeito, a gente nem mora perto, a gente dá um jeito, a gente vai, vai e dá pra estar junto, não só pra tocar, mas pra não estar com a família dele, os filhos dele, eu adoro, a gente tá lá, a esposa dele é Kelly, mandar um abraço pra ela também, as tardes de ensaio ali, então esse, esse lance assim, que envolve tudo, é inspirador pra mim, que bom cara, se eu não tô assim, parece que, né, eu tenho, eu preciso, parece que eu tenho um apoio, que eu tô com o meu brother aqui, tô com você aqui, a gente tá trocando ideia, então, ter esse envolvimento, e o carinho que eu tenho por todos, que, que, que me apoiam, que me, que até que me dão um puxão de orelha, né, queria mandar um abraço, pra minha mãe, pra minha avó, meu avô, todo mundo, sem coragem. Boca mais um com o Renan Donato, Júlio Borda, vamos lá cara, a gente também, cara, o bacana desse podcast, desse bate-papo, é o seguinte, eu quero convidá-los a, a todos assistirem o nosso podcast, nosso bate-papo, que vai ao ar pela, 123WebTV, pelo YouTube, também pelo 100% Matuto do YouTube, né, entra ali no, no 123WebTV, que é uma plataforma de descontos magnífica, você tem várias coisas ali, vários utensílios, acessórios, né, até, é, digamos, tudo que você precisa, de mercado, de, de roupas, entra ali na plataforma de descontos, você vai descobrir uma infinidade de preços bacanas, preços promocionais, e lojas que vão te vender a um preço legal, entra lá, 123WebTV, né, aí vai ao ar também, pelo 100% Matuto do YouTube, e pelo Facebook, daqui uns dias estaremos pelo IGTV do Instagram também, beleza? Renan Nolato e Júlio Borba, mais uma moda pra vocês, isso aí, vamos lá, fazer, ah, pode ser, fazer um, 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 um chamamê, um rasqueado nosso aí, chama, você chama? Não, 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 isso aí, isso aí, ah, ah, uma, uma, um, 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 Música 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 Eu acompanho o trabalho A gente sabe Os grandes instrumentistas Perdemos um deles, infelizmente Acho que foi o Gaiteiro Foi o Nini Rapaz Foi um abalo Na época E um tempo atrás Eu tive uma oportunidade Desculpa, eu estou te interrompendo Fica à vontade A gente está trocando em relação a isso A gente teve Eu fui tocar com o Bató e o Kleber Meus amigos Grande abraço, Luizá Fazendo um som junto também Sempre que dá E aí eu fui tocar No leilão E a gente lá Cheguei lá, estava virado em Chamamezeiro Falei, tá bom, estou quebrando aqui Estava a galera lá, eu já enxerguei Uns caras do Chamame Eu falei, hoje eu vou assistir uma música Ai, meu Deus Aí cheguei lá, cara E tal E aí começou uns buzuzus O Rudininho, isso aqui E tal Falei quieto ali, né Botoneira cromática ali É, eu falei Eu vi um buzuzu só falando sobre eles e tal Cara, a hora que eu olho, bicho Está chegando os caras com os instrumentos Ele, o Rudininho Sem saber que os caras iam estar no lugar Tocando, né Eu até tirei uma foto com o acordeon do Nino Na época e tal Foi, foi Você vai naquela botoneira ali ou não? Não Não vai? Rapaz, eu preciso pegar É diferenciado, né É diferente É muita É muita informação É, cromática é o nosso instrumento Tem mais extensão de grave, aguda Maravilhoso Aí eu cheguei Assim, falei Cara, é os caras mesmo Na hora, velho Eu estava aqui Eu falei Não, não estou acreditando Eu peguei Liguei para o Marcelo Até o Marcelo Falei Véi Senta aí Que eu vou te falar um negócio Que ele é fanzassa Você perdeu Você vai estar gravando com ele Que você vai ver Ele vai falar E aí eu peguei Não Não foi isso? Não Eu falei Os caras acabaram de chegar aqui O Rodinine Ele falou O que? Não sei o que Eu falei Cara, eu nem sabia Cheguei aqui Cara, o Marcelo Já catou o Numeira dele E partiu lá Foi Foi Mas foi que foi Chegou antes Os caras estão caindo Chegou A gente assistiu lá Foi muito legal Isso aí E aí logo Aí a gente conversou E trocando ideia Eles Os dois São amáveis Assim, né E ali Naquela trama ali Um espanholzinho Aqui bem enrolado Uma coisa ali Conversando E ele super atencioso Chegava na mesa Conversava assim Com a galera E aí eu tive essa oportunidade E logo depois Um tempo assim Aí já Fiquei sabendo isso aí Cara Falei Caramba, velho Eu agradeço muito Por ter tido a oportunidade De conhecer o Nini, né E temos aí o Rudy Também que tá com o trabalho dele Sempre acompanho E tal Mas ó É um dos trabalhos Assim de duas Que são referência Eu tenho pelo menos Uns três ou quatro CDs Impressos lá Que a gente Eu acompanho muito Gosto Em alguns momentos Como eu digo Eu acho que o Julio Também é da mesma vertente Que em alguns momentos Você quer ouvir Rock, pop, jazz Heavy metal E você quer ouvir De Nini Flores Demais Demais É, você quer ouvir Algo diferente Eu acho o Rocking Opa, caramba Eu acho que é bacana Eu gosto disso E é curioso Tem uma tradição lá Que é de irmãos Você vê que são irmãos Tem outros Los Nunes Também É o B da Chaves Também Tem família Você vê que o negócio Que vem de família São muito juntos Assim, né Essa coisa Família Echeverria Se não me engano Família Echeverria É um dos grandes Que tinham Muito Dessa Deixa eu botar um boneco De 100% Esse boneco É 100% Uma duta Que De ir para o mapa Para o lado Do meu Cara Então assim A família Echeverria Foi um dos grandes Que deram Essa condição De aulas Aulas Vitas Que a gente estava falando Até Mas tudo Nessa mesma vertente E desse chamamé Tocado Dessa Como vocês fizeram Então por isso Que eu lembrei Não deve nada É um chamamé Que você Tem uma lembrança Muito boa De Rodininho e Flores Dentro do que vocês fizeram aqui Isso é muito bonito É É um espelho É uma influência É com certeza E horas de estudo Né meu amigo E ali Se inspirar Naquele negócio Que eu falei Pô Às vezes você sente A música de cada um Com certeza Com certeza Tem Não tem jeito Cada disco Cada informação Que você se interessa Eu acho que A partir dali Daquele momento Que nem Que você falava Um acorde Esse acorde É um certo momento Da minha vida Eu não Encaixava Depois que eu Passei a ouvir Bastante ele Ele veio Faz parte da gente É que é legal Que você faz Ele faz um chamamé Com essa inspiração Mas tem um chamamé Vamos dizer Pantaneiro Um chamamé Sim As coisas importantíssimas Da gente falar Que é algo Que a gente gosta Por mais que a gente Toque outros estilos Que a gente Tenha carinho Por aquilo Tem um momento Que a gente Se sente bem Se sente ali Naquele fio ali Que fala Cara Eu quero isso aqui Eu vou Puxar para esse lado Que é algo Que a gente gosta Que é envolvente E às vezes Até inconscientemente Aí você ouve Você toca E fala Não realmente É isso aqui Legal Tudo certo É o meu jeito Sempre aquele pensamento Cada um Tem seu jeitinho Vamos procurar Ver o lado Bonito De tudo Tudo tem um lado Bom Cada um tocando Seu estilo Outros tem um estilo Mais para um lado Ou outro E eu acho que Só de fluir Naturalmente Você não ficar Colocando o título Assim nas coisas As coisas vão acontecendo E eu não sei dar nome Não sei dar muito nome Para as coisas Assim Eu falo Cara É isso aí Quem gostar Junto comigo Também Eu vou ficar muito feliz Mas esse som Eu gosto de mostrar Gosto não Isso acontece Na minha música De mostrar Sobre essas vivências E eu Eu fico muito feliz Quando alguém chega Pô Legal Eu fui tocado Pela sua música Isso é muito legal Isso que é o bacana As vezes o cara Sai de casa lá Com dinheiro trocado ali Para levar A mina lá Onde eu vou tocar Eu fico pensando Nessas coisas Pô É legal Eu poder Transmitir uma alegria E o bacana É que assim Isso é muito importante Acho que em todas as situações Quando você está tocando Quando você está trabalhando Você vê o quanto de gente Você convida seus amigos O pessoal que vai te Apreciar Ver você tocar De repente você conta 1, 2, 3, 6, 12, 10, 15, 20 Fala Cara Os caras largaram da TV deles Do jogo de futebol deles Para vir apreciar o teu trabalho Cara Se eu não descer do palco E não for lá Não for lá Conversar com os meus amigos Lá pelo menos Alguns segundos Não sou eu Cara Eu costumo falar Que é o seguinte O dia que eu Deus abençoar Que eu fizer um sucesso Grandioso na vida De grandes palcos Meu amigo Eu vou falar já aqui De antemão Para vocês ouvirem Não tem Área VIP Não tem Não tem área VIP Coloca o palco ali Até o meio ali Que eu vou lá Porque cara É tão gostoso Você estar junto dos seus Não é? É É maravilhoso Cara Então se eu tiver Área VIP Bicho rápido Para todo mundo Dá certo Não é maravilhoso Porque nem você está falando Às vezes o cara Juntam as moedas ali Para te ver Exatamente O cara sai ali Entre tantos Artistas Chega lá Eu vou lá Assistir O trabalho Do João Do Júlio Você está louco Aí você chega lá E consegue fazer Com que a noite da pessoa Seja uma noite legal Bacana Ele vai para casa De repente Talvez não estava muito bem E chega bacana Em casa Isso é bacana Do que a gente faz Da arte Da música E é É algo muito gratificante Assim Engrandecedor Exatamente Maravilhoso De dar um show legal Você fala Foi legal A galera Estava gostando E a atmosfera muda Completamente Quando você vê Que o negócio Você tocou O coração de alguém Que o negócio está massa A atmosfera muda E muda positivamente Você só aprecia Você só curte Exatamente Exatamente E aí Que tal A magia Que é legal Eu vejo Isso em tudo Em volta João E ele fala para mim O mestrado Como é que está A pegada Está terminando Começou agora O mestrado Ou não Como é que está Eu fiz o mestrado Em 2016 Em 2018 E agora estou terminando O doutorado O doutorado já Isso E eu estou terminando Dia 29 Faço minha defesa Tem duas coisas acontecendo Muito intensas Que é essa pesquisa Que está saindo Como se fosse um filho Mais um filho Pablo e Guilherme Meus filhos gêmeos Mas aí Aí vem um CD também Que é o meu segundo CD Inclusive eu lancei O primeiro single Desse projeto Ele chama Dois Irmãos Foi uma viagem Que é uma inspiração Na música daqui A Poca Paraguai Chamamé Mas também As experimentações Porque na pandemia Eu tive que viver Intensamente O contato com meus filhos Que estão agora Com três anos E aí a pandemia começou Logo um ano Depois que eles nasceram Então eu tive essa relação Muito forte com eles Inclusive fiz algumas músicas Com eles Eu ouvia a melodia Que eles estavam fazendo E compõem Algum Faz parte do repertório Desse CD Então inclusive Quem quiser Pode acompanhar A Júlia do Boga Oficial E encontrar esse CD Que está saindo Também dia 29 Dia 29 Sai esse CD completo E bom Eu acho que é importante Falar dessa pesquisa Porque No Brasil em geral A gente conhece pouco Vamos dizer que é um Inclusive Antes de você concluir Quero que vocês tragam Os CDs Tanto do Júlio Como do Renan O seu Para que a gente possa Divulgar no canal Claro Por favor A gente está trabalhando O nosso também E vamos mexer Vamos mandar para você Com certeza Estou aqui Eu percebi que A gente tem uma cultura Muito forte aqui De chamar A época paraguaia Mas eu queria muito conhecer Como é que era no Paraguai Isso aí Eu ficava ouvindo Não que lá é diferente Eu resolvi passar um tempo Lá Passei um CMS Lá em 2019 E aí eu pude conhecer Muitos músicos Impressionantes Da arpa paraguaia Da própria voz Da bateria Também a bateria Na polca No chamamento São coisas muito legais Que estão acontecendo Com essa nova geração E aí falar sobre isso Falar dessas diferenças Regionais que existem Na polca paraguaia Que eu achei impressionante Que aqui a gente tem Um jeito de tocar A gente fala do Dino Rocha Você recorrer Lá em Assumpção Tem um jeito de tocar Em Pacaraí Eu descobri Guitarra transportada Que é um violão Que eles tocam Igual a afinação Da viola caipira Afinação aberta Eles fazem Um apoco paraguaia Violão solista Muito legal E trazer isso aqui Pra gente A gente teve Tem os nomes Juninho Que faleceu Que ele tocava Nessa técnica também E assim Poder trazer E falar assim A gente da música Que compunha Canto Canto a três Se não me engano Juninho Infelizmente Perdemos o Juninho Uma fatalidade Mas vamos lá E aí poder mostrar Essa música instrumental Que tem uma força Também dentro da história Nós instrumentistas Também tem um impacto Também na história Da nossa música Porque Às vezes Muitas vezes A gente fica Impressionado Com a questão da voz É claro que a voz Tem um papel fundamental Impressionante A força da voz Mas esses instrumentistas Às vezes Eles ficavam Meio pra escanteio E você poder trazer A história dessas pessoas Eu lembro que Quando eu fiz A minha dissertação Sobre o Dino Rocha Claro que ele já tinha Um potencial enorme Eu já tinha Textos escritos Por exemplo Rodrigo Teixeira Já tinha escrevido Um livro sobre ele Mas eu percebia Que estava ainda Essa questão Meio pro escanteio Eu trouxe ele Nesse trabalho Estou falando Trabalho acadêmico Falar Nossa Ele tem uma importância Enorme Para a nossa história Para a nossa cultura Como a gente Se entende Como o Sumatu De vocês Como as pessoas Lá fora Entendem a gente Por que eu falo isso Quando você vai falar Com os sanfoneiros De outros lugares A primeira coisa Que os caras Dino Rocha Então E como a gente Fala assim Você acabou de falar Da sanfona do Paraguai Dos instrumentos do Paraguai A sanfona do Paraguai A gente vê Que é diferente Eu lembro Quando o Abel Baez Tocava Eu não sei nem Onde que estava O Abel Baez Eu acompanhei Muito o trabalho deles E assim A sanfona Do Paraguai É um diferencial De tocar Você ouve Um acordeiro Para o Paraguai De outro Você conhece De outro Fechado Você sabe E eu sempre falo A gente sempre comentou A respeito disso Do Que envolve Até o que o cara come Até o que o cara come Aquela coisa E o sotaque Os acentos das palavras A maneira como Cada região do Paraguai Cada região da Argentina De todo lugar Aqui no Brasil A gente Por ser gigante Esse país Ele muda O instrumento muda de nome Umas três, quatro vezes O sotaque muda E você Eu Com o passar do tempo Você começa a ver A relação que tem No fraseado A relação que tem Por causa do sotaque Você ouviu Você sabe de onde que é Cara Interessante que assim Nos referimos ao Juninho E o Juninho Foi um dos caras Que levantou muito Essa bandeira Da música fronteriça Então assim Canto a três Eu respeito muito Um grande abraço Um beijo para a família Do Juninho A toda a turma O André A turma toda Os filhos do Juninho A esposa Infelizmente foi uma fatalidade Mas a gente A vida tem que caminhar Aqui A gente fica as boas lembranças Do grande profissional Que o Juninho foi também Como assim Perdemos vários Outros também Parceiros Que cara Infelizmente São perdas irreparáveis Mas a gente tem que lembrar De cada um De uma maneira carinhosa De uma maneira Como se estivesse aqui Junto com a gente Né cara Exatamente Já que vocês tocaram tanto No nome Dino Rocha Disseram tanto sobre o Dino Eu posso fazer um pedido? Se é que nem está Vambora Vambora Trânsito Cucumarola Uh rapaz Se não for essa Pode ser outra Não tem problema Vamos fazer Vamos fazer o Xerran Xucuê Junto aí Cadê seu violão? Vamos fazer Vamos fazer Fazer uma dotina aí Que a gente Está mais no dedo aqui Vamos ver como é que está aqui Está lá Rosado Aqui é o seguinte Aqui é o negócio Na hora aqui É tudo na hora Vamos aprumando aí As cordas O negócio está meio Aqui fora O negócio está meio friozinho Aqui Quero agradecer Que mandar um grande abraço A um dos dotier Aqui de Campo Grande Que trabalha também aqui Muito E às vezes faz uns reparos Aqui e dali Carinhosamente No meu instrumento de trabalho Que é o William Grande William Grande abraço Para você Meu parceiro E a gente sempre está aqui Mexendo devagarinho Vamos lá Agradecer os dotiers Que estão sempre ajudando a gente Isso aí Vamos lá Segura Xerran Xucuê Nosso querido Dino Rocha Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal